O Incomparável DJ Regisson Quase sem sair do lugar E nossas juras e promessas De nunca nos separar Uma canção de amor eu fiz pra você Onde você estiver Deve se lembrar Quando você chegou pra me dizer Que era o fim e a terminar Vez ou outras me pego cantando Aquela canção Amor, não vai Não faça isso comigo não Amor, não vai Se você for o que será Do meu coração Não vai Não faça isso comigo não Amor, não vai Se você for o que será Do meu coração Pois eu escutei no rádio Uma linda canção de amor E cheio de olhos Voltei no tempo E lembrei do nosso amor Quando dançávamos a garagem Quase sem sair do lugar E nossas juras e promessas De nunca nos separar Uma canção de amor eu fiz pra você Onde você estiver Deve se lembrar Quando você chegou pra me dizer Que era o fim e a terminar Vez ou outras me pego cantando Aquela canção Amor, não vai Não faça isso comigo não Amor, não vai Se você for o que será Do meu coração Não vai Não faça isso comigo não Amor, não vai Se você for o que será Do meu coração Não vai Não faça isso comigo não Amor, não vai Se você for o que será Do meu coração Não vai Não faça isso comigo não Amor O DJ que é considerado O Dron de Paz O DJ Regisson Ontem eu sonhei com você Fazendo amor com você Meu amor Como é bom sonhar com você Que sonho bom Que sonho bom É tão bom sonhar com você Que sonho bom Que sonho bom Como é bom sonhar com você No sonho você me beijava E para o quarto me levava E pedia Pra que eu maltratasse você Que sonho bom Que sonho bom Como é bom sonhar com você Banda Lágrimas da paixão Eu puxava os teus cabelos Te batia em você e joelhos Nem implorava pra eu te amar E você bronzeadinha De bebidó Na cama toda minha Desse sonho não quero acordar Que sonho bom Que sonho bom É tão bom sonhar com você Que sonho bom Que sonho bom Como é bom sonhar com você Então eu te amava Como nunca te amei Mesmo dormindo ao orgasmo cheguei Que pena que era um sonho Meu amor Acordei Que sonho bom Que sonho bom Como é bom sonhar com você Que sonho bom Que sonho bom É tão bom sonhar com você Que sonho bom Ai como é bom Meu amor Sonhar com você Que sonho bom Que sonho bom Como é bom sonhar com você Que sonho bom Que sonho bom DJ Regisson De volta ao passado Linda menina Não chore agora Eu não vou embora Eu não vou embora Não chegou a hora Quero sorrindo Seu rosto lindo Quando eu for partindo Levo na lembrança Seu lindo sorriso Vou te amar Para sempre Menina Não me importa Por onde eu andar Vou me lembrar Desses nossos momentos Um dia prometo Aqui Vou voltar Vou voltar Aqui Outra vez Pra você Vou voltar Aqui Outra vez Pra você É leão Barbora Linda menina Não chore agora Eu não vou embora Eu não vou embora Não chegou a hora Quero sorrindo Vou relembrar Vou relembrar Sempre nossos momentos Um dia prometo Outra vez Pra você Vou voltar Aqui Outra vez Pra você Quando te vi Me apaixonei És tudo o que eu sonhei Nunca pensei Que fosse encontrar Um amor tão lindo Assim Mas não sei O que fazer Você se foi Eu me perdi Preciso te encontrar Pra ser feliz E ter você Mais perto De mim Sei que algum dia Vou te encontrar E toda essa dor Vai ter fim Esta canção Que eu fiz um dia Foi só pensando Em ti Quando vou Se escutar Esta canção Você vai chorar E vai me procurar Pra me dizer Eu venho jamais Consegui Te esquecer Não sei Pra onde vou Preciso Te encontrar Falar Tudo o que eu senti Daquele dia Em que eu Te conheci Banda Banda Lúbida Lúbida DJ Regi som Toca Toca São as melhores Não sei Pra onde vou Preciso Te encontrar Falar Tudo o que eu Senti Daquele dia Em que eu Te conheci Sei que algum dia Vou te encontrar Toda essa dor Vai ter fim Esta canção Que eu fiz um dia Foi só pensando Em ti Quando vou Se escutar Esta canção Você vai chorar E vai me procurar Pra me dizer Meu bem Jamais Consegui Te esquecer E vai me procurar Pra me dizer Meu bem Jamais Consegui Te esquecer LUMINAR DJ DJ Regi som No túnel Do tempo Do tempo Quando eu Fiquei sozinho Quase a saudade Me matou Eu espero Seja onde for Volte pra Vivermos Esse amor Estou sofrendo Sinto tanto frio Só teu corpo Pode me esquentar Vem me acariciar De novo Não vá me esquecer Não, não me deixe Sofrendo assim Não deixe meu bem Viver assim Não me acostumei Viver sem ti Não aprendi Se te fiz feliz Por que você não vê Por que você não vê Como é fácil A gente se entender Não sei viver assim Oh, mas dá-lhe não vá Quando eu fiquei sozinho Quase a saudade Me matou Eu espero Eu espero Seja onde for Volte pra Vivermos Esse amor Estou sofrendo Sinto tanto frio Só teu corpo Pode me esquentar Vem me acariciar De novo Não vá me esquecer Não, não me deixe Sofrendo assim Sofrendo assim Não deixe meu bem Viver assim Não me acostumei Viver sem ti Não aprendi Não aprendi Se te fiz feliz Por que você não vê Por que você não vê Como é fácil A gente se entender Não sei viver assim Oh, mas dá-lhe não vá Ai de mim Sem o seu beijo, amor Liga ao menos Pra dizer alô Fale um pouco Diz como é que vai Volta, baby Vem me satisfaz Vem correndo Largo o telefone Tô aqui sozinho Te esperando Pronto para te abraçar Vem, vem correndo Vem correndo Amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, yeah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Camelot DJ Redson Toca, toca Toca, são as melhores Eu te amo pra valer Você me diz Você me diz Que vai embora Que outro dia A gente se vê O meu coração dispara Só de pensar Em te perder Oh, oh, oh Ana me leva com você Ana me leva com você Ana, eu não consigo te esquecer Ana, eu não consigo te esquecer Você me diz E vai embora E vai embora E outro dia A gente se vê O meu coração dispara Só de pensar Só de pensar Só de pensar Em te perder Oh, oh, oh Ana me leva com você Ana me leva com você Ana, eu não consigo te esquecer Ana me leva com você Ana me leva com você Ana, eu não consigo te esquecer Ana me leva com você Ana me leva com você Ana, eu não consigo te esquecer Ana me leva com você Se eu não voltar pra casa Não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Ivana Mate ou danar H menor Errar é humano Fui eu que errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar O meu grande amor O meu grande amor L'amor, que bom rever você, meu amor L'amor, que bom sentir você perto de mim L'amor, que bom rever você Ribamar, José, Ivana, Matildana L'amor, que bom rever você Meu grande amor, vai me perdoar Vou voltar pra tudo, que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Ivana, Matildana, Agamemnon Ivana, Matildana, Ivana Ivana, Matildana, Ivana Ah 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 Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, Estrela, do meu infinito é você Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, Estrela, do meu infinito é você Não consigo mais guardar o que estou sentindo Impossível ver você e não poder tocar Nesse corpo que eu desejo e vivo sonhando Com você na minha cama e poder te amar Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, Estrela, do meu infinito é você Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, Estrela, do meu infinito é você Uh, 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 uh Não consigo mais guardar o que estou sentindo Impossível de você e não poder tocar Nesse corpo que eu desejo e vivo sonhando Com você na minha cama e poder te amar Estela, Estela, sei que não vou te esquecer Estela, Estrela, o meu infinito é você Estela, Estela Estela, Estrela Estela, Estela Estela, Estrela O meu infinito é você Estela, Estela O Incomparável DJ Regisson Você mesma falou que era só curtição Que gostar de você era só ilusão E eu acreditei no que você falou Por isso não te entreguei meu amor O que que você quer Fazendo esse beijinho de quem quer chorar Não adianta que eu não vou me entregar Acaba com esse papo de quem quer me amar Você mesma falou pra eu não me apaixonar Confesso que gostei Mas não me apaixonei Foi assim que entendi E pra dizer adeus Eu preciso partir E quero um sorriso seu E quero um sorriso seu Um sorriso seu E quero um sorriso seu Sensação de nova descoberta DJ Regisson Não tem comparação Você mesma falou que era só curtição Que gostar de você era só ilusão Eu acreditei no que você falou Eu acreditei no que você falou Isso não te entreguei meu amor O que que você quer Fazendo esse beijinho de quem quer chorar Não adianta que eu não vou me entregar Acaba com esse papo de quem quer me amar Você mesma falou pra eu não me apaixonar Confesso que gostei Mas não me apaixonei Foi assim que entendi Vim pra dizer adeus Eu preciso partir E quero um sorriso seu Um sorriso seu Um sorriso seu E quero um sorriso seu Um sorriso seu Um sorriso seu DJ Regison, de volta ao passado Eu quero sentir teus beijinhos de amor só pra ser a tua paixão Um amor tão lindo pode nascer, só o destino é quem vai dizer Eu quero sentir teus beijinhos de amor só pra ser a tua paixão Um amor tão lindo pode nascer, só o destino é quem vai dizer Viver sempre uma louca paixão Em teus braços te dou meu carinho e todo meu coração Quero sentir emoções com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor, preciso do teu amor pra mim Eu quero sentir teus beijinhos de amor só pra ser a tua paixão Um amor tão lindo pode nascer, só o destino é quem vai dizer Eu quero sentir teus beijinhos de amor só pra ser a tua paixão Um amor tão lindo pode nascer, só o destino é quem vai dizer Viver sempre uma louca paixão Em teus braços te dou meu carinho e todo meu coração Quero sentir emoções com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor, preciso do teu amor pra mim Louca paixão Louca paixão Louca paixão Muvuca do brega Viver sempre uma louca paixão Viver sempre uma louca paixão Em teus braços te dou meu carinho e todo meu coração Quero sentir emoções com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor, preciso do teu amor pra mim Não fujas de mim por favor, preciso do teu amor pra mim Viver sempre uma louca paixão Em teus braços te dou meu carinho e todo meu coração Quero sentir emoções com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor, preciso do teu amor pra mim Não fujas de mim por favor, preciso do teu amor pra mim Viver sempre uma louca paixão Em teus braços te dou meu carinho e todo meu coração Quero sentir emoção Quero sentir emoções com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor, preciso do teu amor pra mim Minha paixão Minha paixão Não consigo viver assim Tão distante de quem tanto eu amo E é você, minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava sim Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Minha paixão, labaredas Minha paixão, quanta falta você me faz Se eu fosse você, eu voltava pra mim Voltava assim Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Quando o amor se vai, ele leva um pedaço de mim E eu não quero mais Sofrer por você, tanto assim Por você me apaixonei Entreguei meu coração Foi embora e deixou Uma dor dentro do peito E agora sozinho estou Vou tentar te esquecer Meu grande amor Vou tentar te esquecer Oh, 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 oh Meu grande amor Quando o amor se vai, ele leva um pedaço de mim E eu não quero mais Sofrer por você, tanto assim Por você me apaixonei Entreguei meu coração Foi embora e deixou Uma dor dentro do peito E agora sozinho estou Oh, 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 oh Meu grande amor O incomparável DJ Regisson Meu grande amor O incomparável DJ Regisson Cantar com a banda Calilson É uma honra pra mim E pra qualquer cantor do mundo Não Eu não posso negar Que te amo demais Só Deus sabe a falta Que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz tudo errado Eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Agora Agora a rainha vai cantar Canta Canta, Joelma Canta Não Eu não posso negar Que também te amei Dos meus sonhos de amor Você foi Eu sou o meu rei Eu sou o rei Acreditava Em cada palavra Que você dizia Nunca menti pra você Mas Se você me jurar Que tudo vai mudar Eu juro Eu juro Que não há mais ninguém Querendo o meu lugar Posso até perdoar Eu posso até voltar E quem sabe esquecer Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando É isso aí Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando Quando a gente tem um grande amor Ai, não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Não vai Pelo amor de Deus Eu te amo E deixa quem fica chorando I love you Get a door E deixa quem fica chorando Minha rainha O tempo vai E você não vem Sozinho a esperar Eu fico A chorar Naquela tarde fria Nosso amor Começou Tudo era tão lindo De repente Tudo acabou Dizem que eu ando louco Dizem que só penso em amor Pois quando o amor não está perto Sinto uma grande dor Tanto que te pedi Que o nosso amor não tivesse fim Pois o medo era muito grande E tudo terminasse assim Dança estava grande O DJ que é considerado Por onde passa O tempo vai E você não vem Sozinho a esperar Eu fico A chorar Naquela tarde fria Nosso amor Começou Tudo era tão lindo De repente Tudo acabou Dizem que eu ando louco Dizem que só penso em amor Pois quando o amor não está perto Sinto uma grande dor Sinto uma grande dor Tanto que te pedi Que o nosso amor não tivesse fim Pois o medo era muito grande E tudo terminasse assim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E tudo na vida é só eu e eu Bate, bata, 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 bata O incomparável DJ Regisson Bate, bata, 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 bata Eu queria tanto te ver Só pra falar pra você Como é grande a paixão Que sinto em meu coração Quando te vejo passar Brilha uma luz em meu olhar É tão difícil pra mim Ter você distante assim É tão imenso que não sei dizer Não tenta não esse amor por você Sonho um dia te ouvir dizer Que tudo na vida é só eu e você Que tudo na vida é só eu e você Que tudo na vida é só eu e você Que tudo na vida é só eu e você Que tudo na vida é só eu e você Que tudo na vida é só eu e você DJ, DJ Regisson No túnel do tempo Do tempo Que pouco mais Que isso aqui tá bom demais Me encaixa que eu te encaixo Não consigo parar mais Sinto teu corpo quente Suando com o meu Nem imagino o tempo Que a gente perdeu Agora é a hora O teu corpo é meu Só meu Fica um pouco mais Que isso aqui tá bom demais Me encaixa que eu te encaixo Não consigo parar mais Sinto teu corpo quente Suando com o meu Nem imagino o tempo Que a gente perdeu Agora é a hora O teu corpo é meu Só meu Ficar contigo é tão bom Na cama ou na rede Em qualquer lugar A gente cola aqui Sem se separar E o teu corpo quente No meu arroçar Ficar contigo é tão bom Na cama ou na rede Em qualquer lugar Eu aposto um pouquinho Para respirar Só novamente Então vou tocar isso E o teu corpo é meu E o teu corpo é meu E o teu corpo é meu É mais Enquanto eu te encaixo Não consigo parar mais Sinto teu corpo quente Suando com o meu Nem imagino o tempo Que a gente perdeu Agora é a hora O teu corpo é meu Só meu Fica um pouco mais que isso aqui tá bom demais Me encaixa que eu te encaixo, não consigo parar mais Sinto teu corpo quente zoando com o meu Nem imagino o tempo que a gente perdeu Agora é a hora, o teu corpo é meu Só meu Ficar contigo é tão bom Na cama ou na rede, em qualquer lugar A gente coladinho sem se separar E o teu corpo quente no meu arroçar Ficar contigo é tão bom Na cama ou na rede, em qualquer lugar Me aposta um pouquinho para respirar Só meu Fica um pouco mais que isso aqui tá bom demais Toca o dor, por favor Toque uma canção E aquela música Quero oferecer aquela ingrata A mulher que me maltrata Ela não tem coração DJ, regiçom, toca, 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 só as melhores Procultor, por favor Procultor, por favor Procultor, por favor Toque uma canção De amor, por favor Procultor, por favor É grande a paixão Que eu estou Procultor, também na solidão Quero escutar Eu estou aqui sintonizado, no programa tô ligado Quero ouvir aquela música Quero oferecer aquela ingrata, a mulher que me maltrata Ela não tem coração Eu estou aqui sintonizado, no programa tô ligado Quero ouvir aquela música Quero oferecer aquela ingrata, a mulher que me maltrata Ela não tem coração 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 O DJ que é considerado por onde passa Sempre que eu te procuro pra te dar carinho Você não me quer, me deixa sozinho Menina não faz assim com quem te ama O meu coração te reclama Se você não me quer, diga logo Pare com esse jogo Eu te imploro Menina Oh menina linda Não faz assim comigo Deixa eu entrar na tua vida Paixão brasileira Não faz assim com quem te ama Não faz assim com quem te ama Não faz assim com quem te ama Se você não me quer, diga logo Pare com esse jogo Pare com esse jogo Pare com esse jogo Eu te imploro Eu te imploro Menina Menina Oh menina linda Não faz assim com quem te ama Deixa eu entrar na tua vida Menina Oh menina linda Não faz assim com quem te ama Deixa eu entrar na tua vida Menina O incomparável DJ Regisson Gostei tanto pelo seu amor Gostei tanto pelo seu amor Não vou perder jamais Tudo que eu quero nessa vida Ela me satisfaz Eu não posso te perder O que disseram pra você É mentiras Pode crer Eu não consigo viver sem o seu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Eu já não posso viver desse jeito Procura entender Eu não consigo viver sem o teu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Eu já não posso viver desse jeito Procura entender DJ DJ Regisson Do Túnel do Tempo 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 DJ Regisson Toca, toca São as melhores Quando você Chegou pra mim Dizendo que ia ser O meu amor Com suas palavras Bonitas Você me encantou Fui envolvida Em seus beijos, seus abraços Mas você me enganou Quando você Chegou pra mim Dizendo que ia ser O meu amor Com suas palavras Bonitas Você me encantou Fui envolvida Em seus beijos, seus abraços Mas você me enganou Eu já estava Apaixonada Não tinha como Voltar atrás Eu preciso agora É te esquecer E tentar não sofrer mais Eu não quero conversa Acreditei Nas tuas promessas E acabei Ficando sozinha Eu não quero conversa Acreditei Nas tuas promessas E terminei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha Ficando sozinha Eu não quero conversa Acreditei Nas tuas promessas E terminei E terminei Ficando sozinha E terminei Ficando sozinha E terminei Ficando sozinha E terminei Ficando sozinha E acabei O DJ que é considerado O Ron de Paspa DJ Regisson Tanto amor eu já lhe dei E você não deu valor Mas agora eu acordei Arranjei Um outro amor Que não se protege de mim E me aceita do jeito que eu sou Sei que não sou nenhum santo E nem quero ser perfeito Tenho minhas qualidades Que superam meus defeitos Agora você quer voltar Mas sou eu que não lhe aceito Estou apaixonado Todo mundo sabe Me peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nesta cidade não cabe Me deixa por favor amar essa mulher Me deixa por favor amar essa mulher Me deixa por favor amar essa mulher DJ Regisson De volta ao passado Eu que não sou nenhum santo E nem quero ser perfeito Tenho minhas qual Tenho minhas qualidades É tanto amor É tanto amor que nesta cidade não cabe Me deixa por favor Me deixa por favor amar essa mulher 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 Regisson Detona DJ Detona DJ Já estou cansada de esperar Já estou cansada de esperar Amor, compreensão, carinho Quero alguém que tenha um coração Que vara cruzado Seja como eu Sozinho Alguém a quem é o homem Que não ne deixa triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muita força Que me ofereça o povo Na hora de dormir Já estou cansada de chorar De tanto caminhar sozinha Quero alguém que queira o meu amor A medo me brilhar todinha Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muita força Que me ofereça o colo Na hora de dormir 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 Na hora de dormir